E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando aqui pra mais vídeo no canal Ainda o vídeo começar, pessoal, só queria lembrar que o código, o novo código no caso Ele se encontra aí na descrição do vídeo, beleza? Esse vídeo que vocês vão ver agora, ele foi gravado antes, antes do código no caso ser liberado O código em questão foi o código da meta de 550k de likes lá no Roblox Dentro do Anime Find, beleza? Foi alcançado e o código foi liberado Ele tá dando um total de 5k de shikara É um código bom E obviamente ele vai estar se encontrando aí na descrição do vídeo, beleza? Então pega e aproveita e agora fica com o vídeo, bora! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Deve andar aqui pra mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje, pessoal, finalmente vai estar comprando aqui o Find Pass dentro do Anime Find Simulator, beleza? Tem aqui o Find Pass de 40k, né? Que é o atual que eu vou comprar agora E eu acabei juntando, né? Acabei farmando um pouco de shikara Tô no total de 41 mil Porque a gente ainda vai estar trocando aqui o Purple Race, né? Pra outro Stand, só que isso lá pro final do vídeo, beleza? Mas lembrando, pessoal, antes de tudo, não esquece de deixar o seu like aí no vídeo Compartilhe com seus amigos aí e se inscreve no canal pra poder ativar as notificações E receber os próximos vídeos, beleza? Mas bora aqui, pessoal! Tá comprando logo o Find Pass, tá? Ele tá bem interessante, tá? Eu acabei só fazendo algumas missões porque Como eu comecei há pouco tempo Eu não tinha como fazer missões direito Tipo, de fazer kill e tal Eram missões bem complicadas e que eu não conseguia fazer no início Porém, até porque eu tô só há 13 dias jogando, pessoal Pra vocês terem noção Eu tô só há 13 dias e já eu tenho mais de 100k de shikara Com uma facilidade imensa, beleza? Então, 13 dias apenas e eu já fiz tudo isso aqui, beleza? Mas eu vou estar comprando mesmo assim Porque um dos meus objetivos nesse passo Era pegar a Possitude Otário Que eu já vou mostrar pra vocês O Boxing Indie, né? Que é mais ou menos, eu não quero tanto esse Boxing Mas sim a Thunder Blade Skin Que é uma skin da Thunder Blade, né? Uma skin de espada Muito linda, cara É uma skin muito linda e que eu quero muito utilizar Eu tô, falta acho que 20, né? Pra me pegar ela Deixa eu tá clicar nela aqui Aí, ó É 100 XP pra você pegar Eu tô com 80 Logo, logo eu pego ela Mas, beleza? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte Bora tá comprando aqui o Find Pass, né? Comprei aqui o Find Pass Beleza? Comprado E bora tá vindo uma coisa de cada, beleza? Primeiramente, bora ver o Jotaro Wind Eu vou tá vindo aqui embaixo, né? Não coisa de treino Caraca, cara Meu Deus Beleza, mas aqui no meu quarto tá muito frio, cara Mas, beleza Bora aqui, pessoal Agora pegar, né? E ver aqui o Jotaro Wind, né? No caso Que é aqui Vem aqui, inventário, né? E aqui, equipe Bora ver aqui E, cara Tu me... Não, pera aí Tu me dizer que isso aqui não é massa Eu não sei o que é, cara Eu sou fã do Jotaro E, sinceramente, massa games, cara Bora até segurar a espada Olha como fica, velho Fica muito lindo Na moral, eu adorei Muito bom, cara Mas, beleza O Jotaro tá aqui normal, né? O próximo é Ticara Pega, tudo bem, né? Eu, na verdade Eu ia necessitar Esse cara pra poder Comprar o Stand, no caso, né? Mas, beleza Agora o Foxy É, Boxing Indler, né? Acho que é seu nome Mas, beleza Pegando o Foxy Ele fala o Foxy aqui Mas, beleza Pegando o Boxing Indler Bora equipar ele aqui agora Aí, ó O Boxing Ele é o quê? Ah, é coisa de mov... É, de ficar parado, né? Mas, cadê? Pera aí Então, substituído do Jotaro Uniquip Eu não entendi muito bem, cara Esse aqui Eu acho que ele tá, né? Não precisa só tirar Só fica, né? Com o tempo Ou não Oxi, eu não compreendi, velho Pera aí É pra algum Eu acho que... Pera aí, não Pera aí Clica aqui de novo, né? Bora ver aqui Eu acho que fica, né? É só equipar de novo Cadê? É, fica Era só um bug mesmo Do Anime Find Mas, beleza Fica aí Eu, obviamente, vou tirar Porque o Jotaro O Indler Ficou muito mais bonito, cara Eu adorei esse Do Jotaro aqui, cara Que era o que eu mais queria No caso, né? Pegar a Thumb do Vídeo, né? Pessoal, pega aqui Entra, né? Cadê? Aqui, ó Beleza A Thumb do Vídeo vai ficar bem aqui, ó Aí, ó Thumb do Vídeo Pronto Mas, beleza Pegando a Thumb do Vídeo aqui Bora pegar aqui, então As próximas coisas que eu tenho que pegar agora É a Thumb the Blade Que eu ainda vou mostrar no vídeo pra vocês Obviamente, né? Mas, de resto, é isso, né? Que eu tinha pra pegar no passe, beleza? Mas, bom Comprando o passe, pessoal Eu vou mostrar pra vocês até Que eu até fiz aqui já As missões de área do jogo Que, no caso, eram essas daqui, né? Missões bem simples, tá? Bobas, no caso Essas missões não Essas missões aqui, né? Que eram missões de kill E de boss Que, aliás Eu consegui, pessoal Finalmente enfrentar a Korama Meio que sozinho, cara Porque apareceu um cara lá Com K, né? Com 100K apenas E, sério Não ajudou Mas, tudo bem Mas, o que a gente vai fazer agora É o seguinte, pessoal A gente vai estar trocando aqui O nosso stand Como vocês sabem A gente tem o Pupper Race Que é aqui no verdinho, né? Que é bem fraquinho E eu quero tentar pegar Quem sabe um King Krizen Ou um Maid Wave Ou Tusk Act 4, né? Que são os melhores aqui Tô, pessoal Eu dou alto Tô, cara Mas, quem sabe, né? Quem sabe a gente consegue pegar Mas, beleza Bora tá pegando aqui, pessoal Mas, lembrando Por que que eu tô pegando o stand em si, pessoal? O stand, pessoal Ele me chamou muito a atenção Principalmente pelo último stand Que eu queria muito Que era o King Krizen Porque, muita gente me pergunta Por que que eu uso o Overhaul Muita gente chega no PV e tal Fazendo perguntas assim O pessoal usa o Overhaul Mas por essa habilidade Bem aqui do C Que meio que paralisa o inimigo É uma habilidade bem bacana Porém, eu sinceramente Não curto a skin do Overhaul Eu preferia se eu tivesse Realmente um stand Ou algo Que fosse bonito Mas que fizesse o mesmo efeito Beleza? Mas, é até por isso Que eu curto tanto A roupa da Kuram Porque, sinceramente É uma skin muito linda Mas, beleza Chega de papo Bora tá comprando aqui agora Nossa, quer? Vem o melhor, tá? Maikin Red O Maikin Red Ele é pior? Ahn... Maikin Red Pera, eu não vi Eu não vi É Maikin Red Eu não li, cara É Maikin Red, né? Ele é pior, claro Infelizmente, né, cara? Ele é pior Mas tudo bem, cara Não faz mal Porque... Ah, eu lembro desse aqui Esse aqui é de um personagem Eu lembro Eu acabei assistindo de hoje Eu lembro desse aqui, tá? Mas, beleza Aqui, ó Maikin Red, né? Bem bonito, né, cara? Bora tá testando ele aqui, então Vou até vir pra cá Não, os caras tão destruindo tudo lá Vai fazer... Vai fazer um negócio estrondoso lá Não quero não Mas, beleza Vem aqui, né? Bora testando um de cá, né? No caso, o C Ah, ele faz uma explosão, né? Bem parecido, né? Que ele é um stand de fogo e tal Bem da hora, sinceramente Mas... Nesse jeito Do anime é mais legal No anime é mais legal Mas, beleza Ele agarra aí, né? Normal de stand E o último aqui No Z, né? Que ele dá os ataques aí Como é Abu Dhabuda, né? Que ele fala lá no anime Bem interessante, né, cara? Mas, em si É um stand bem legal Mas eu ainda vou deixar Pra um próximo vídeo, pessoal Pra tentar pegar Os melhores De cada um desses special Principalmente do stand, tá? Eu quero muito do stand E do Boku no Hiro Que são os que mais me chamaram a atenção E futuramente Eu ainda vou pegar o do Grimori Que é um que também chamam muito ação E até hoje eu não peguei, tá, pessoal? Porque, como você pode ver aqui, ó Eu já tenho já stand, né? Eu tenho a Kagome Que, sinceramente, eu não vou mudar a Kagome ainda Eu tenho a Friult Que eu também não vou mudar, né? Que eu tô com a do Terremoto Temos a Kirk Que é o Overhaul Que eu não vou mudar, cara Ainda não Porque o Overhaul é muito bom, pessoal Ih, cadê, ó? Overhaul, Grimori, beleza? E aqui, pessoal O Thunder Stile, né? Eu tenho o Grimori aqui Que eu não peguei E o Thunder Stile Que eu ainda vou pegar, cara Eu ainda vou pegar o Thunder Stile E pegar e utilizar, tá ligado? Porque Eu vi que tem lá Um do Red, né? Que é de fogo e tal De um personagem Que vai aparecer no filme agora Porém, pessoal Eu ainda não vou pegar Porque o Thunder Stile Ele tá sendo um estilo Bem legal, assim De espadastim Porque ele é, sim Um dos melhores, cara Ele é o segundo melhor E é muito bom mesmo, beleza? Mas é isso, pessoal Acabamos comprando Game Pass aqui Game Pass em si É bem interessante Eu vou ver se eu consigo Pegar alguns itens E fazer vídeo com eles, tá? Acabamos pegando aqui O Box Lindley E o Jotaro Pose, né? Aqui Que é uma pose bem da hora, tá? Tem mais uma Thumb aqui Pro vídeo Mas é isso, pessoal Muito obrigado Por ter me ouvido até aqui Eu espero que você tenha curtido o vídeo Não esquece de deixar o seu like Compartilhe com seus amigos aí E também se inscreve no canal Pra poder ativar o sininho E receber os próximos vídeos do canal Beleza? Muito obrigado E eu vejo vocês Até o próximo canal Até a próxima Fui Transcrição e Legendas por TIAGO Transcrição e Legendas por TIAGO